É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft Nesse vídeo galera, a gente vai ensinar rapidamente vocês a como fazer a porta automática A porta automática é bem simples galera, basta você ter madeira na mão A primeira coisa que a gente vai fazer é uma porta, pode ser uma porta simples Deixa eu achar aqui, beleza, já fiz a porta E a segunda coisa que a gente vai fazer galera, é o seguinte Deixa eu achar ele aqui primeiro para poder falar para vocês É isso aqui, está em mecanismos, a gente vai fazer chapa de pressão 4, só 4 é o suficiente Então você pode colocar a porta em qualquer lugar, da sua casa Eu coloquei aqui a porta, vou botar a chapa de pressão aqui E quando eu chegar na chapa de pressão a porta abre para mim Eu vou botar uma outra, opa, isso, vou botar uma outra aqui Quando eu estiver saindo, ou quando eu estiver entrando ela vai abrir e vai fechar Eu não preciso me preocupar em fechar a porta, porque a outra chapa aqui vai acionar para a porta fechar Quando eu estiver do lado de fora ou do lado de dentro, tanto faz galera Bom, fica mais um vídeo aí galera, ensinando para vocês Um vídeo rápido, sem enrolação Se você está curtindo a série, se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias de GTA, Minecraft e vários outros jogos Muito obrigado a todos por terem assistido, dá aquele like lá para ajudar E a galera para o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho